Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tazca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fobrocas. E oi. Boa noite. Boas noites. Boas noites, cara. Tudo bem, meus caras? Tudo. Essas férias? Não há. Já foram. Já foram. Eu estou agora a entrar. Temos que meter férias também. O gato também quer férias. O gato também quer férias, pelos vistos. Como é que vocês têm estado cripto-atividades essa semaninha? Foi rica em criptocenas? Por acaso, já tive algumas coisas que me começaram a tossar. Já fica a tossar. E se é o cripto-bull market a vir por aí? Ou nem por isso? Não, eu lhe chamo o market, mas chamo já o início de uma nova história de amor. Mais um ciclo. Exatamente. E o que é que esta história de amor te está a trazer? É pá, neste momento está a trazer uma coisa que eu acho que até é inesperada. Que eu não estava à espera de... Tanta gente está interessada que são animais. Mas pronto, a malta agora gosta de animais e portanto... Se calhar até faz sentido. É pá, eu só... Estávamos a falar disto em off a bocado. Eu ouvi um tweet do Coingecko a dizer que tinham adicionado um novo grupo de assets que era corrida de animais ou caraças. E fiquei... Racing tokens. Fiquei-se para aquilo só. Racing tokens. Racing tokens. Exatamente. O que é que é isso? Explica-nos o que é que é que é Racing tokens. Como se nós tivéssemos 5 anos. Não, repara, tudo tem uma história. Tudo tem uma história e, pá, eu acho que... Isto não é uma história que seja assim tão, tão recente como este ano. É uma coisa que já existe pelo menos desde o ano passado. Eu até diria desde 2021. Ao final de 2021. Foi quando apareceu o D-Race. Acho que se chama D-Race. Que era tipo corridas de cavalos virtuais. E as corridas de cavalos virtuais eram tipo... Tu fazias apostas nos cavalos. Tinhas também uma moedinha, não é? E fazias apostas nos cavalos para ver quais é que os cavalos ganhavam. Aquilo era tudo smart contracts. Portanto, a partir daquilo havia... Era game, digamos assim. Pronto. Eu diria que os cavalos ganhavam ou perdiam com o sonho do bloco. O asso do bloco. Funcionado? Não. Não sabes. Não faço ideia. Não investiguei. Também não... É um tipo de cito de colho que possivelmente não interessa muito a investigar. Para falar é uma questão de aleatoriedade. Certo, certo. Sim, se vai para canalizar é uma boa forma. Se aquilo for tudo descentralizado num gajo, funciona no mesmo e não quer saber. Eu vou sumir com o que eles dizem. É um tipo de cito de colho que possivelmente me interessa muito a investigar. Não, não, claro que não fui ver o código. Mas fiz o meu due diligence. Eu fui ver o site e eles diziam que era assim. Portanto, é assim. Pá, é assim. Pronto. Muito porque era assim. A minha internet nunca mente. Pá, agora faço de fora dois anos. E estamos aqui em 2023. No, pá, no peak bear ainda. Pá. Quer dizer, não estamos no peak bear, mas as coisas ainda andam para baixo. Exatamente. Parece que já foi o fundo, não é? Mas parece que... Exato, agora andas ali nos 30k, pois não... É, olha, estás na fase do não fode nem deixa foder. Basicamente. Ok. Não é mau nem bom, andas por lá. Andas por aí. E o que é que aparece? O que é que volta agora com uma força, pá, com uma loucura de gente há umas semanas? Ou, diria, de se calhar dois, um zito, vá. Um zito, umas semanas, um zito no máximo. Sou o Zé Malarricinho que estou aqui. Pá, aqui lá está. Isto começou desde 2021 com essa cena. Mas agora isto evolui para uma coisa muito mais interessante, que é o quê? Que é amostras a correr. E não é só amostras a correr. Portanto, amostras a correr, mas amostras live, não é? Atenção, não é coisas... Não é bonecos. É câmeras no Twitch a filmar amostras a correr. Portanto, a atenção é a sério. Sim, mas explica-me só uma coisa, se permites, Tom Pedro. Claro. Que é, o amostrar ou o cavalo é um NFT? Não. Não é live. É literalmente um amostrar. É literalmente um amostrar. É um amostrar. É um amostrar. É físico. É português. Mas o que é que são os racing tokens? Então é só a moeda que tu faz para fazer a aposta? Calma, os outros são cavalos virtuais de tu apostas. Pronto, pá, eu não sei. Eu acho que não são NFTs também. São tokens. Se calhar são. Eu acho que não são. Eu acho que não são NFTs. É um standard próprio. Se calhar são um jogo de cavalos. Mas isto é mais giro porque são mesmo amostras reais, mano. É mesmo um amostrar que anda ali a correr. Basicamente é uma espécie de casa de apostas em tokens. É, é só isso. É basicamente isso. É uma casa de apostas ilegal de corridas de amostras. No fundo é um bocado isso. Mas, pá, é muito giro porque há um token e o pessoal está a comprar muito token, não é? Obviamente. Pá, porque a equipa é a equipa amostras e agora está a aparecer um novo que é o Rats, que é de ratos. E, portanto, também... Pá, vai começar a vir agora. Está-me a sentir... Estou a sentir aqui uma loucura. E, pá, e pronto. O início de uma potencial loucura de Animal Racing Tokens. Pá, pá, obviamente que não é muito útil ou não serve para grande coisa. Apenas para o nosso entretenimento. Há quem gosta de telenovelas. Há quem gosta de séries. Pá, eu gosto de Animal Racing Tokens agora. Sim, ou das paninhas ou... Exatamente. Ou a car ou whatever. Exatamente. Há um gajo que paga a subscrição da Netflix, pá, por 15 euros e vê filmes. É, pá, eu gosto de pagar a subscrição dos Amstars e por 10 euros e vê a Amstars. E pronto, está certo. Cada um se diverte a mim. Não. Mercado livre. Basicamente é isso. Muito bem. E sabe, ter uma espécie de Oracle Clocker. Dua que está lá. É, pá, há as câmeras. Há as câmeras que vão filmar os Amstars, não é? Basicamente é isso. Sim, mas depois tem que haver uma entidade que diga quem ou quem é que perdeu. É, certo. Está lá, percebe-se, não é? Que ele tem um sistema, não é? Que ele tem um sistema zito. E tu sabes perfeitamente quem caiu e tal. Portanto, bem, é o quê? É umas corridas é giro. É divertido. É um sistema zito. É um ponto de GG. O quê? Não me parece, parece-me gira. É uma corrida de animais. Tá. Já agora, estavas a falar da... Pessoal que paga 15 euros pelo Netflix. Isso entra na minha parte das criptoatividades. Portanto, eu sou subscritor do Spotify, como muitos dos nossos queridos ouvintes estão neste momento a ouvir-nos. E como os nossos queridos ouvintes devem ter reparado, se forem subscritores da parte premium, parece que o Spotify vai-nos aumentar a fatura em 2 euros. E então, o que eu fiz foi cancelar a minha subscrição premium e estou neste momento a perceber como é que faço uma conta no Paquistão. Uma conta no Paquistão? No Paquistão, uma conta no Spotify é um 1,60 dólares. Por acaso também vi um gajo a dizer que ia deixar de pagar nos Estados Unidos para começar a pagar no Bangladesh. Opa, tens-te uma morada lá, se calhar, não? A minha morada no Spotify, por acaso, era Q de Judas Açores. E eles aceitaram. Não fizeram... Não pediram que é o AES... Existe mesmo Q de Judas em Açores, caso não conheça o mesmo sítio. E eles não pediram nenhum comprobativo de morada. Vou assumir que se eu arranjar uma VPN, que é o que eu estou à procura neste momento, e disser que sou do lado do Q de Judas do Paquistão, que eles também devem aceitar. Mas o mais giro era um gajo lá em Q de Judas receber uma fatura do Spotify com o nome mal-man. Será bem isso. Mas porquê que tu não... Mas podes fazer uma cena no meio-termo, podes procurar um sítio mais fácil, quando consigas o meu VPN mais fácil e que seja mais barato. Que não seja o N7, que seja a PAI 3, mas... Mas existe... Tenho VPN já à borda, mas é... À borda, quer dizer, pago o serviço do ProtonMail. Eles dão-me VPNs, mas é só nos Estados Unidos, Netherlands, Holanda, não é? E Japão. Ah, não serve, é tudo cara aí. Estou à procura de uma alternativa. O Paquistão é mais barato? Acho que vou ser paquistanês. Eu no Netflix já sou brasileiro. Também parece que não fica fixe. Mas isso aí é fácil que se és brasileiro. Passares para o brasileiro. Sou luso-brasileiro neste momento. E pronto, agora o próximo passo é ser paquistanês. E tensão de pagar com cripto. Vou usar o serviço do Coinsby, que já é o mesmo gajo que eu uso para pagar o telemóvel que é espanhol. É um verdadeiro internacional. Sou de onde foi mais barato. Por isso é que o móvel quando liga a ligação, o pessoal não atende, rejeita a chamada, acha que tem um esquema. Muitas vezes é. Se for no espanhol ligar-vos, posso ser eu. Mas por acaso acho que vais ter dificuldade em arranjar uma VPN, seja no Paquistão. O NordVPN tem. Não estava com uma tarefa de ir para o NordVPN. Há vários a pagar. Ah, mas pago uma vez e depois fico paquistanês por sempre. Espero. Mas com o Brasil foi assim. Mas mira, depois se resultou ou não e se conseguiu pagar em cripto. Como é o meu objetivo. Outra cena que eu estou a contar de pagar em cripto é o arranjo do meu telemóvel. Voltei a partir o ecrã do telemóvel. O Rui fez um trabalho brutal que é arranjou aquilo, mas há maneira de se voltar a partir rápido, que é para eu ter que lá voltar. Entretanto, ele já me arranjou novamente o telemóvel e estou a contar que ele aceita de cripto. Portanto, se vocês tiverem um telemóvel ou um tablet para arranjar e quiserem pagar em cripto, falem com o nosso caro Rui Canudo, que ele está no nosso Telegram e arranja-vos telemóveis, que é um espetáculo. Passado um bocado, variam. Um bocado, quer dizer, uns meses. Ele também não é para dar muito nas vistas. Estou a brincar. Mas pronto, é isso. Obrigado. E tu, Rui, questionaste a criptoatividade desta semana? Não, não, não. Eu não tive nada. Não é criptoatividade. Não fiz nada. Tens usado o X. Hã? Usado o quê? O X. Não, o Twitter agora não mudou de nome. Ah, já. Mas isso não tem nada a ver com cripto. Tem, porque eles dizem que vão ser agora uma sede de processar pagamentos. Sim. Vão ser tudo. Certo. O Alan, mas sempre roubou o nome do X ao gajo ou pagou aquele gajo que tinha o X? Havia um gajo bagué que tinha-se o Handler, não é? Eu acho que ele está em águas de bacana. Ele roubou. Ele roubou, não foi? Sim. Ok. Fica-lhe, então. É o meu. Boom. Ok. Giro. Não pague. Aquilo é dele. Portanto, ele pagou pela companhia inteira. Ele faz o que quiser. Sim, sim. Basicamente é isso. E agora vai pagar. A única cena relacionada com cripto aqui é que o Elon Musk mudou o nome do Twitter para X. Mudou o que quer dizer? Quero mudar. Está em vias de. Vamos ver. E está a dizer que aquilo vai ser uma cena de processar pagamentos. e como ele é bastante apologista de Dodds, o Dodds esta semana deu um pulo. Falta a todo ele dizer que o Twitter vai ter Dodds. Agora, não saiba nada, mas é sempre bom para as moedas não irem para cima e para baixo. Ele também falou que o Twitter com Dodds praticamente. Mas... Na altura que ele andava a dizer que o Dodds ia subir e aquilo subia, ele vendia, que ele deve-lhe ter dado dinheiro para comprar o Twitter. Sim, isso é muito bom. Não sei. Quanto é que foi o Twitter? 44 países. 4, 2, 2, 3. Exato. Não foi um adnito. Mas não sei porquê na minha feed tem aparecido uns tweets a dizer Twitter do OX 200 Billion, tipo, why this was a good play, why this rebranding was good for Twitter. E porquê? Não sei. Não, sinceramente não prestei atenção, mas achei um bocado estranho e nem sequer abrir. Aparecei-me daqueles posts mesmo a lamber o cu do gajo. Exato. O Twitter anda bem da esquisito. Aquilo é só threads da AI. Já. Cenas que a AI agora diz que está para fazer tudo. Que é feito por AI também. Ah, o... Mas não é merda. Shadow banning é real. A AP é de conteúdo suprimido. E eles lançaram o código. Estão lá as listas. Está para perceber. E depois... Ah, sim. E depois há censura, não é? Por isso... Que redes sociais é que vocês agora usam para cripto? Não é só Twitter e Reddit? É. Basicamente. Voltei para o Reddit. Que não andava lá muito. E agora estou a pensar, experimenta o nosso. Eu sei sempre basicamente Reddit também. Portanto, não mudou muito. Conteúdo neste momento... Ou seja, já estive mais contente com o conteúdo das redes sociais. Independente de ser... Mas já vai. Se este queixar é a malta que somos nós que produzimos o conteúdo para aquilo. Pá, sim. Sim, mas é que o algoritmo depois trata de mostrar ou não aquele conteúdo. E acho que o problema neste momento é que o algoritmo... Pá, pelo menos na minha experiência estava... Mas... E as redes sociais... Olha, mas isso é bom porque assim passas lá menos tempo. Certo. Sim, eu já deixei o Twitter. Estás a ver? Por isso. Mas as redes sociais vão mudando e com o ressonso das mudanças o conteúdo muda. Por exemplo, a vontade do pessoal... Olha, uma que eu tenho... Olha, digo-te já. A minha maior mudança neste momento foi o TikTok. Que é que, pá, larguei muito mais o Twitter e depois sempre mais o TikTok. Pá, é fixo. Aliás, e o YouTube também larguei mais o YouTube para o TikTok. Se calhar foram os dois. Uma mostrada dos dias para o TikTok. É. Então mais no YouTube. No TikTok não... Mas tens conteúdo de cripto no TikTok ou é só random stuff? Não, tens também... Tens de ter nas cripto. Mas sim, mas cripto no TikTok é mais fraco. Não é fraco. Pois. Pá, agora já tens uns gajos de vez em quando que põem lá umas merda giras. Estás a ver, tipo, já de 4 ou 5 minutos é um bocadinho maior. Já tem alguma duração. Já tem algum conteúdo um bocadinho mais trabalhado. Mas pá, mas ainda não é muito. Ainda é um bocado fraco. Sim, porque aquilo está pensado para cenas de 10 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Olha, mais ou menos, meu. Aquilo de vídeos maiores também funciona bem, meu. Sim, mas acho que não é aquilo que... Que aquilo foi pensado para ser, não é? Tipo... Mas pá, mas aquelas cenas de pequeninos já não havia, tipo, Vines. Já não era mais ou menos a mesma merda que isso. Vocês lembram-se dos Vines? Havia. Mas não tiveram o sucesso. O que o pessoal dizia... Mas teve algum sucesso, mas desapareceu. O que basta é o algoritmo. Está aquilo... Sim, mas aí eu também colocava a pergunta em que é porquê que o TikTok tem mais sucesso do que os Vines. Boa pergunta. Mas aí eu se calhar concordo com o Kiko. Se calhar é o algoritmo. Não sei. Voltámos ao mesmo. Damos uma grande volta agora. E voltámos a ver e chegámos a casa. O que é isso? Imagina, o algoritmo... O algoritmo, até certo ponto, pelo menos do Twitter, aquilo que eu estava a notar é isso, é que cria, tipo, aquela echo chamber. Estás a ver? Tu vais mostrando de cenas, cada vez que aparecem mais cenas da mesma cena e tu ficas... Mas não são todas assim? São todas assim. Acho que sim. Mas não é isso que eu procuro, estás a ver? Imagina, eu sigo... Pá, eu sigo determinadas páginas e eu quero que o conteúdo dessas páginas que eu estou a seguir tenha prevalência sobre o conteúdo que a plataforma acha que eu quero ver, estás a ver? Tipo, pá, se não for para isso, então prefiro não estar lá, estás a ver? Nesse caso, por acaso, uma coisa que eu costumo fazer no Reddit é entrar em anónimo e vou ver o conteúdo geral, sem ter qualquer tipo de... Vou ver tudo, vai, basicamente. Em termos de conteúdo, no Reddit eu gostava mais quando era da forma antiga, em que aquilo não estava o conteúdo todo misturado, em que as comunidades... Tinhas que entrarmos dentro do Reddit da comunidade para ver o conteúdo da comunidade e acho que se não é assim... E não podes fazer isso? Pá, podes, mas como não é a forma prevalente de usar, o conteúdo não está da mesma forma. Pois é, continuei a usar aquilo da forma errada, mas eu faço isso, eu vou aos subreddits direto, não vou, vou ao geral, volta e meia, mas vou mais subreddits. Epá, eu estou com boa vontade de experimentar as redes federadas, apesar de... O mastodon. Exatamente. O problema dessas redes é, acho que é a questão do bootstrap, como em qualquer um, é conseguir só levar para lá e levar o conteúdo. Pois, mas lá está, mas essas, pelo menos, parecem ter a vantagem de tu poderes filtrar melhor o conteúdo com as tuas opções e não as da plataforma. Sim, é tudo mais customizado. Porque o departamento do Twitter decidiu, pá, lá está, a mim aconteceu uma cena, foi ridícula, eu fiz um post, pá, que era de um gajo que tinha feito uma cena para jogar CS, mas que tipo, que simulava o coil das armas, estás a ver, no âmbito. Tipo, uma cena para dar mais finalismo ao jogo. Pronto, eu postei essa cena, no dia seguinte, tipo, o meu feed só tinha cenas de CSGO. E eu nem jogo CSGO, estás a ver, não jogo aquela merda aos anos. E só porque fiz um post de fazer uma tangente, estás a ver, é isto que eu estou a dizer, o algoritmo está, precisa de fine-tune, estás a ver, porque tipo, está ridículo de criar de criar, olha, estás a ver, tipo, e aí os gajos gostam de CSGO, tipo, pega, estás a ver, milhões de posts de CSGO à procura de cenas de cripto, eu nem encontrava, estás a ver. Ou então o algoritmo sabe, conhece melhor do que tu, Kiko. Pai, tu gostas realmente de CSGO e não sabes. Já. Pá, pronto, o que é que eu fiz? Flaguei meia dúzia de posts e o CSGO deixou de aparecer. Mas agora não aparece mais, não é? Afinal, este gajos gostam de CSGO. Já, mas é tipo, este gajos é a final da Odeia, então, tudo bem, tipo, é ridículo. Lá está, e é isso da Ecoshamer, estás a ver, quem não tiver um espírito um bocadinho mais crítico, pá, deixa-se levar e depois fica na boia. Na boia de perigoso. Pá, não sei, eu só quero estar a te ver, a opinião contrária. Às vezes aprendo mais. Ah, sempre. Mas lá está, isso é problema geral das redes sociais. Ecoshamer e mesmo o pessoal depois tende a juntar-se em tribos uns contra os outros. Sim, é isso, tipo, pá, eu percebo isso, mas daí a, tipo, bloquear as outras tribos completamente, estás a ver, também não me parece que seja saudável, porque isso é natural, tipo, do ser humano, não é? Somos seres sociais e tribais, já está certo, pronto. É verdade. E é bem, voltando um bocadinho ao cripto. Andamos aqui, não é, pelas redes sociais. Estás contente com a Xena Análises, Kiko? Claro, sempre. A Xena Análises parece que... Pá, se calhar vou ler antes a notícia. A diretora de investigação da Xena Análises, chamada Elizabeth Bisby, testemunhou em tribunal desconhecer qualquer evidência científica que comprova a precisão do software reactor, que é a utilizar todas as outras tribunais. Foi em tribunal ou foi no congresso? Acho que foi em tribunal. Foi relativo ao processo do Thor Eklund, o gajo que foi preso por causa do Bitcoin Fog, ferramenta que anonimizava transações de Bitcoin. Ok. E ela foi chamada a descunhar nesse processo e veio-se com esta. Pois, pá. Levanta a questão que já vinha a ser posta, o Arctic Mine, não é? É que o Francisco Cabanhas fez uma apresentação sobre isto, já não sei se foi na Eurocom deste ano ou do ano passado, acho que até foi no ano passado, sobre a Xena Análises e há um... Ele está mesmo, ele na altura falou, participado de um processo, eu acho que é em Nova Iorque, não sei se é este processo, mas é um processo que também envolve a Xena Análises e a questão que se está a pôr é a questão dos falsos positivos e falsos negativos. A questão é de falsos positivos. Sim. Falsos negativos não é um problema. Sim. Exato. Ok. Pronto. E a questão a que se põe é que como o software é fechado... Uma caixa negra. Uma caixa negra. Tu tens que acreditar que o resultado que a máquina deu, que o software deu, serve para incriminar uma pessoa em tribunal. Porque, pá, imagina que é um falso positivo. Não é? Vais incriminar alguém, como já aconteceu no passado com o ADN, por exemplo, não é? Que não existia, ou pessoas foram condenadas e depois, anos depois, fazem-se testes de ADN e afinal aquela pessoa estava inocente. Neste caso é um bocado mais... Lá está. Neste caso o que acontece é que quando estás fechadas em exchange e... Pronto, enfim... Sim. E às vezes... E te provoca que és culpado até por baixo que és inocente. Exato. E às vezes não tens como, não é? Tipo, podes não ter como. Imagina, tu em Bitcoin podes receber Bitcoin Tainted que tu nunca pediste, não é? De alguém que te enviou para a tua audite, não é? Sim, mas se me permites então a questão. Alguém foi incriminado por causa da chain analysis? Porque eu acho que não é isso que está em causa. Não, mas é em causa a chain analysis providenciar informação que pode ajudar num caso em tribunal. A decidir, não é a chain analysis em si que, pelo menos do que eu percebi do caso do que o outro falou, não é? Que eu estava a falar lá do developer, não, core team member de Moneiro. A questão que se está por aí é essa, é que isto tem lá em tribunal nos Estados Unidos, acho que era em Nova Iorque. Porque imagina, por análise estatística pura, de apenas on-chain data, alguns dizem que seria impossível aquilo que a chain analysis diz que faz. Daí que lá está, eles têm que ter um secret sauce. Têm que haver mais informações de fora que eles não podem dar disclose. Disclose. Como, por exemplo... Pode ser off-chain data. Não é? É isso. Já agora, como, por exemplo... E o problema pode ser de onde é que vem essa informação e como é que eles a obtêm? Um dos sítios onde eles podem ir buscar informação é, por exemplo, as empresas. Neste caso, as exchanges que usam estas ferramentas, cada vez que fazem um pedido de informação do endereço, há informação que aquela empresa fez um pedido de endereço. E podem estar a usar essa informação também sem consentimento de exchange. Ou sem consentimento, sem se querer dar outra opção a exchange, de usar ou não. Sim, por exemplo... Ou, por exemplo, a mesma informação que vem, sei lá, de block explorers, de notes, de... De IPs. De IPs, já. Agora, de onde é que vem essa informação? Quem é que previdencia? Se calhar por aí eles também não podem divulgar. Mas isso implica que, então, fica uma dúvida sobre, não é? Lá está. A possibilidade de haver falsos positivos. Já agora eu, um bocado, troquei o Thor Ekland, afinal é um advogado famoso por defender hackers e a pessoa que está, que tem um caso, é o Roman Sterlingov, criador do Bitcoin Fog. O advogado argumenta que o Bitcoin é uma casa, é uma caixa negra que se fazia em junk science, enquanto a senhora da China Analysis diz que, diz não, não conseguiu fornecer em tribunal as taxas de erro de estatísticas, do software, nem qualquer documento científico comprova o real funcionamento ou o real eficácia da caixa negra deles. Mas, como é o que é que está a dizer? Isto é uma caixa negra, não há como analisar se funciona bem ou se funciona mal. Simplesmente toda a gente acredita que funciona, porque eles dizem que funciona. Eu acho que aí também é o que, a gente teve uma semi-conversa à tarde, e o que eu tentei dizer é, não é no interesse da China Analysis analisar isso, e é no interesse de, vá, stakeholders do mercado, fazer uma análise de risco-benefício, e então, eventualmente, se é que não está já a ser feito, há de haver uma análise de quantos casos é que realmente são condenados de forma correta por outras provas que não apenas sem análises, e outros que não são, e que aí é que levam mesmo à incriminação da pessoa de forma errada, ou seja, os tais falsos positivos. Como é óbvio, antes de se utilizar a ferramenta, não pode haver análise de falsos positivos ou falsos negativos. Mas, é preciso histórico? Sim, não, mas também podes pôr em causa o processo que é utilizado para a identificação, seja o que for, estás a ver? Tipo, eles podem, no limite, ter um software faulty que… Eles podem, no limite, ter um software que diz que toda a gente é culpada. Pronto, e está mal desenhado, não é? Sim. E aí, imagina, mesmo um exchange que usa a chain analysis, a certo ponto, pode-se perguntar, não é? Tipo, pá, lá está o que tu estavas a dizer, o liability começa a ser grande, pá, será que eu posso mesmo confirmar, confiar? Pronto, eu acho é que, pá, se existem auditorias, se existem compliance para todo tipo de merdas, para uma empresa com machine analysis também tem que haver, eles têm que ser auditados, ou, pá, não sei, tem que se criar um processo, porque, porque também é um problema haver só uma, não é? Tipo, já não é para nem falarmos disso, não é? Mas não é só uma. Sim, não é só uma. Pronto, mas depois todas vão ter que obter um processo de whatever, auditoria e compliance, whatever, tiem as regras para isso, porque nessas merdas é que é preciso legislação, sabe? Porque isto depois joga com, pá, com o dinheiro e com a vida das pessoas. É isso, vamos ver. Imagina, já deve ter acontecido a gente que enviou dinheiro para uma exchange e de repente é bloqueado e tu, na realidade, não fizeste nada de errado, não é? Tipo, e porquê? E ninguém te diz nada, não é? Na mesma coisa que nos bancos, e os bancos não têm qualquer certificação para a análise que fazem para o dinheiro das pessoas. É uma análise interna, se dá errado, dá errado, faz errado. E depois o banco é que leva com a liability. Ok, mas é uma espécie de pesca por arrasto. Pá, tá. Todos são culpados até de terem que provar que são inocentes. Pois, não sei. Parece-me um jogo perigoso. Pá, meus caros, usem uma meme coin chamada Monero, porque eu acho que as caras da China analisam... Eles dizem que já conseguem analisar alguma coisa, mas foram ao Monero Talks para explicar o que é que eles conseguem analisar e não explicaram nada. Lembras-te disso, Kiko? E a pessoa lá iria insistir com as perguntas, ah, não podemos responder e não sei o quê, e pá, pá, pá. Mas no fundo... Uma queixa negra. É isso. Vamos ver os próximos episódios. Entretanto, continuando na América, que a China analisou acho que é americana, parece que os Estados Unidos venderam esta semana 8.200 bitcoins. Dá-me pito. E quantos é que ainda têm por vender? Isto, peraí, eu tenho isso aqui escrito. Pois? Isto não são os da CELTRO. Eram. São os... eram 9.861 que venderam 8.200. Aliás, por menos esta transação era 9.000. Eles têm a guarda bitcoins. Eles têm... Se eu ler aqui enquanto isso... Eles têm 619.000 BTCs. Mas parte deles são do Bitfinex. Portanto, eu diria que esses eles não vão vender. Esses não os podem vender, sim. Pronto. O que é que vocês acham que o governo está a vender bitcoins? Não precisam deles? Pai, eu acho que é só porque parece mal. Eles têm tanto bitcoins. Já, eles são quase dos meios detentores. Sim, neste momento era. E para os bitcoins que fazem o cripto até tanta... Não sei, acho que deve parecer mal. Estes bitcoins que eles estão a vender são do hacker que acuiu a Silk Road. Nós também já cá falámos dele. O James Hong. Que foi condenado a um ano de prisão por ter roubado Silk Road. E pronto, eles agora ficaram com os bitcoins e agora estão a vendê-los. Entretanto, a questão da Bitfinex, que foram aqui há uns anos... Também teve desenvolvimentos. Teve desenvolvimentos? Teve. Ah, então conta-me que eu ia dizer que não teve desenvolvimentos menores. Conta-me que há informação disso. O casal que foi encontrado com as moedas foi condenado. Ok. Foram condenados a quanto tempo? Rizzle Dazzle. Não me lembro. Li qualquer coisa sobre isso, mas não me lembro de quanto tempo é que foi. Ou melhor, não, desculpa. Não foram condenados. Vão fazer pled guilty. Vão dizer que foram... Ok. Vão dizer que são culpados de abranqueamento de capitais dessas moedas. Eu, segundo o que tive a ler, por acaso não encontrei esse artigo, mas eles chegaram a vender 25 mil bitcoins. Já agora os números que eu disse há bocado são tão errados. O governo, neste momento, ainda tem 195 mil 307 bitcoins, segundo estimativas. Do qual 94 mil são da Bitfinex. Segundo o artigo que eu tive a ler, esse casal chegou a vender 25 mil bitcoins. O que ainda é uma quantia interessante. E pronto. Neste momento ainda estão 94 mil bitcoins da Bitfinex pendentes de alguma coisa. Ainda não sabe quando é que eles vão ser devolvidos. Dudo-se. O que? Eu não costumo fazer isto, mas se calhar vou-vos perguntar. A Leo, que foi aquela moeda que a Bitfinex criou, para se resolver com o EC. Vocês acham que é um bom investimento, nesta altura? Eles... A moeda vale cerca de 4 dólares. Tem a marca de capo de 3.7 mil milhões. E a Bitfinex, segundo consta, ou segundo... Está no 8Paper e tudo da moeda. Tenciona pegar nos bitcoins que foram roubados, caso eles fossem resgatados, pegar neles e comprar a moeda, a moeda deles, para queimar, para fazer verde. Logo, eu diria que parece um bom investimento. Mas não está a dizer qual é o preço que eles querem comprar a moeda deles? Vão comprando ao preço do mercado. Simplesmente. Eu não tive a ler isto agora, há pouco tempo. Mas, segundo o que eu me lembro, a ideia é eles irem comprando aos bocadinhos, não tudo de uma vez, que é para... Como é evidente, ia ser estúpido, mas é para irem comprando e irem queimando. Eles têm 94 mil bitcoins presos, o que dá também cerca de 3 mil milhões de dólares ao preço atual. Ah, eu diria que... Qual é a probabilidade deles não tiverem o bitcoin? Alguma. Ah, acho. Não é esse o risco do negócio. Se existe... Está aí o risco, não é? Não sei. Não é que vocês falam nisso, mas... Lá está. Não querendo estar a dar conselhos a ninguém, parece-me um bom cabal. Mas isto nunca foi considerado uma security, portanto. E negais para vir a ser. Esta é clara promessa de compra, caso um evento aconteça. Ela não existe nos Estados Unidos, portanto, é um bocado irrelevante. Ok. Fá aqui, cara. O governo dos Estados Unidos vai dizer, não vos vamos dar os bitcoins, vocês vão comprar uma coisa que é legal cá. É uma security. É uma security. Não podemos dar progresso que vocês vão comprar uma coisa que não... Falei com os meus amigos da parte e eles dizem que é uma security. E é isso. Meus caras, vocês andaram a scannar hoje? Não. Chegaram a fazer aquela cena do Warb. Ah, já. Do WorldCoin. Do quê? WorldCoin. WorldCoin. Bro. Não sabes, bro? Bro. Claro, como é que tu sabes dos racing? Sabes toda a merda e não sabes do WorldCoin. Não sei do WorldCoin, não é? Tipo, achas que eu entrei nesse scam? Isso é horrível. É, mãe, acho que tem. Dá-me os teus dados todos. Pá, não. Se até o Fibroca diz que é um scam, meu, tenha cuidado. Isso aí é um vice-scam. Tipo, 2.0. Doido não, 3.0, 4.0. Estão lá todos metidos, meu caralho. Até o Sam, até o SDF está lá. É isso que eu ia dizer. Sam Altman, o cofundador da OpenAI, ou seja, do ChatGPT, anunciou o lançamento da WorldCoin. Finalmente saiu a WorldCoin. O token da... Token do WorldCoin, vá. WorldCoin, nós já cá falámos dele há uns tempos. Também deparei-me com isto numa conferência. Eles basicamente, não sei se algum dos nossos ouvintes chegou a fazer isto, espero que não, mas eles criaram um sistema que para vocês escanearem os olhos e dessa forma comprovarem que são uma pessoa individual. E através desse scan da retina ficam habilitados a receber uma porcentagem do WorldCoin. É a porcentagem? Não é uma taxa fixa? Eu diria que é a porcentagem, mas por acaso não sei quanto é que é. Isso também não há uma security. Epá, o lançamento... Eu não recebo só o WorldCoin, não é? Não tem valor, à partida como não tem valor. Digo eu, se calhar já tem, não sei. Acho que não tem. Não, já tem valor de mercado, não é? Agora tem valor de mercado e refém, mas inicialmente não tinha recebido uma quantidade só. Ok, sim. Por acaso não sei porque o supply inicial é de 43 milhões de WorldCoin, sendo que 43 milhões estão para dividir pelas pessoas que fizeram o scan da retina e 100 milhões é para dividir por... Como é que estes gays se chamam? VCs. Market Makers. Market Makers. Ah, ok. Que é para o pessoal não dumpar os tokens todos. Aliás, para o caso de dumparem, não afetarem o preço. Essa parte que nunca percebi, como é que tu vais dar tokens a uma pessoa que é para evitar que damos? Porque as pessoas compram... Não só tokens. Ela também deve dar dólares de alguma forma. Ou até um acordo com essa entidade... Pois tem que ter um acordo. Sim, mas aqui cada pessoa só tinha direito. Em teoria há uma quantidade única, não é? Mas qual era a quantidade? Estamos a falar de quantidades, tipo... Qual era a quantidade que recebemos por... Não sei. Ah, não. Pronto, ok. Deve depender da quantidade de pessoas que fizeram aquilo e dos tokens, não é? Recebes uma? Não tem que tudo menos isso. Quero só perguntar mais uma próxima ideia. Sim. É possível que não tenha aqui aberto, mas tokens. Building a token. Quantos é que foram distribuídos? Não, eu não quero saber quantos... Já sabemos que foram 40, mas quantas retinas é que foram. Elas não dizem quantas é que foram, não é? Por acaso dizem, mas... Ah, tudo é. Initial Supply... E, lá está, é o início do Supply, mas o Supply total vai ser 10 bilhões. World Coins. Não é 20? Acho que é 20. Epá, aqui no site deles está 10. Initial Supply Cup. World Coins allocation. Ok. Já viste 20. Não encontro informação neste momento. Também não me interessa. Já se canearam retinas de cerca de 2 milhões de pessoas, pelo menos eles dizem que sim. Portanto, se calhar, os 2 milhões a dividir pelos 43 milhões de moedas. Não sei. Não dá muito. Entretanto, os objetivos da moeda. A moeda para distribuir por indivíduos. Eles dizem que a maior parte dos indivíduos vivos hoje vai receber World Coins. O token WLD, que é o World Coins, juntamente com o World Coins, será usado para a governança do protocolo. O token formará a base da maior rede de identidade financeira preservando a privacidade. Esta parte do preservando a privacidade, visto que vais ter que dar o scan da retina... É o oposto de preservar a privacidade, literalmente o oposto. Mas o que foi dito era que... Mas aí depende como é que eles guardam os dados. Se nem eles tiverem acesso aos dados biométricos, preservar a privacidade. São mais... Eles fazem scan, criam mais e guardam a íris. Então, aquela é tipo uma nerd, dá para nós verificarmos tudo isso ou eles dizem que nós não verificamos o outro? Pois, não sei. Provavelmente não, porque eu não sei se lá a hora... Então é o mesmo scam da Xenlink, é o mesmo scam da Xenlink, basicamente. São dois scams, igual. Pai, eu já sei, olha, pessoal, eu vou desenvolver uma tecnologia... De Xenalysits. De Xenlink, não, desculpa, de Xenalysits. Não. De Xenlink também, mais ou menos, pronto. Já foi demasiado, pessoal. Eu agora estava a ver. Mas Xenalysits é um bocado scam, bro. Tipo, pá, precisamos de Oracle centralizados, já. Tipo, como... Pá, caga-me-se. Vamos buscar as coisas. Já funciona, tipo... Mas caga-me-se. Não vale a pena. Até porque, mas imagina, Oracle centralizados é liquidez, caralho. Tipo, literalmente os pares são o Oracle. Mas pronto, caga-me-se. Não vale a pena. É o quê? O pessoal gosta. E a gente tem de falar bem para que ele subir. Estás a ver. Mas pronto. Não sei o que eu ia dizer. Pá, não era nada interessante, certamente. Era só o reto. Só o reto a dizer que é tudo um scam. A WorldCoin funciona em cima da Ethereum. Mas espera aí. Os Animal Racing Tokens não são um scam. Até sei. Isso é uma coisa à sério. Não, é verdade. Eu vou investir. E funciona em cima da Ethereum e Optimism. Vocês conhecem a rede Optimism? Não conhecia. É uma rede Buda Optimista. Exatamente. É uma Layer 2. Funciona com roll-ups. Supostamente faz as transações todas em cima da Layer 2. É Optimism e aquilo depois faz um roll-up. Um cycle. Pareceu-me giro. Nunca usei. Não sei se vou usar. Mas diria com algum grau de certeza que não vou usar Optimism para o WorldCoin. A menos que seja para especular. Que o projeto neste momento vale 250 milhões. Eu acho que até a rebentar. Ainda vai até as mil milhões, talvez. Está cheio de Bici. Isso é só 4 vezes, meu irmão. Cague-nos 4 vezes. Isso é ridículo. Isso é uma merda. Cague-nos. Há coisas que valem menos. Já podes comprar o token? Já. Já. Já está na Binance. Já está na Binance. Já está na Binance. 2 dólares e tal. 2 dólares e 23 neste momento. Espetáculo. E se não quiserem comprar o token, se quiserem o token já à borla, só têm que vender a vossa alma. Isso que não é boa. Estejam à vontade. Easy money, bro. Easy money. Sendo as mais sérias. Alguns de vocês já usam o silent.link? Não. Eu acho que já que a falámos deste projeto, parei-me um bocado com ele outra vez. Ele já aceita um Lightning. Isto basicamente é um serviço para vocês comprarem um cartão SIM virtual. Ah, ok. De forma anónima. Ok. Tinha para teres um número de telemóvel para das, tipo, nos registros de cenas e isso. Para receber aqueles SMS e essas cenas. Exatamente. Não permite fazer chamadas. Elas dizem que para evitar spams e que uses aquilo para scams só dá para receber. Portanto, mas dá. Pelo que eu percebi, o principal uso daquilo é para teres net. É para, se quiseres comprar net de forma anónima, com um SIM virtual, podes, pá, custa 9 dólares para o plano básico e são, estive a fazer as contas que são 20 euros por cada 10 gigas. E funciona em Portugal? Funciona em Portugal, sim. Ok. Não me pareceu extremamente caro. Tendo em conta os nossos planos de net, até pareceu aceitável. Pá, lá está. Isto, possivelmente, para nenhum de nós faz sentido, mas se algum dia precisarem de aceder à net de forma completamente anónima, é só arranjarem um telemóvel que tenha e-SIMs e podem usar este serviço. Ele não precisa registro sequer, simplesmente fazerem o pagamento e recebem um e-SIM para usarem. Porquê é que eu me deparei com isto? O Twitter do Silent Link fez um post com um número de moedas que já lhes tinham pedido para eles aceitarem. Eles inicialmente aceitavam apenas Bitcoin, anunciaram agora também, já aceitam Lightning e os pedidos que já lhes fizeram foi de Moner, ele meteu um infinito, parece que havia muita gente a pedir Moner e já foi adicionado. Houve 20 pessoas a pedir Stable Coins, o que faz-me algum sentido, acho que a maior parte do pessoal quer usar Cripto, prefere usar Stable. Certo. A gente vê isso na Argentina, o pessoal não gosta de brutalidade. Houve um pedido de Ethereum e um pedido de Mobile Coin, aquela shitcoin do Signal. Ele meteu aqui zero de outras, não houve mais ninguém a pedir moedas para usar o serviço. E é isso, pareceu-me giro. Sim, acho que essa estatística mostra bem o caso do Zupo para o produto, não é? Tipo, é para quem procura alguma privacidade ou... Sim, sim, sim. Entretanto, nisto o Zupo, o que já tem uns 20? Já está a fazer distribuição de serviços. O serviço é meu, uma almaneca que não sabe. Não me admirava nada. Nisto Uzuko, CEO da Electronic Coin Company e criadora do Zcash, diz que tinha interesse em experimentar o serviço, mas que queria pagar em Zcash. Ao que os gajos disseram que ele podia usar o serviço FixedVault. FixedVault? FixedVault. 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 Eu escrevi isto mal. O Rickles tem razão. É FlixFloat. Não é nada. É para mim o site. FixedVault. FixedVault. Ah, ok. FixedVault. Exatamente. É isso que o Rickles disse. Que é um serviço de swap de moedas sem registro. Basicamente podes pagar invoices nisto usando várias shitcoins, como o caso do Zcash e outras moedas como Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin e Moner. São as cinco primeiras que aparecem. E dá para pagar invoices em Lightning, que é giro. Tiverem invoices em Lightning para pagar e quiserem usar a vossa shitcoin. Podem usar este serviço. Têm 1% de taxa, Pixa e 0.5% de Flowtex. Que eu não sei o que é Flowtex. Sabes o que é, Rickles? É variável. Pois, mas o que é que é taxa variável? Será que é a moeda que varia quando fazes a compra? Deve ser a medida montante e tal. Pai, é aquele valor de variação de... Calhá se puseis. Pagas menos coisa, mas estás feita a que o preço varia com o mercado. Certo. Faz muito sentido. É como no Unisopters, o Coistas, o... Pai, aquela variação que tu estás disposto a perder ou a ganhar. Acertas o Slippers. O Slippers. É tipo Slippers. É isso. Mas, Carlos, temos mais alguma coisa para esta semana? Já falei dos Animal Racing Tokens? Não conheço falo disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, sabes onde é que nós podíamos fazer um Animal Racing ao vivo? Ah, na conferência? Em Aveiro. Dia 16 de Aveiro. Na mega conferência do Cripto Café. Vamos fazer um... Pá, vamos... Traga um boss animal, seja o que for. Traga um boss animal no bolso. Pode ser um porquinho da Índia. Vamos fazer uma corrida de porquinhos da Índia. Bora. E fazemos o token em live e tudo. Enquanto lá estivermos. Sim. Porque não. E é isso. É um workshop à tarde. Um workshop. Não, vamos ter várias palestras. Criam o seu próprio Animal Racing Token. Vai, que brotas. Vai, que brotas. Para os nossos ouvintes mais distraídos, nós temos falado nisto cá nas semanas anteriores. Vamos ter uma conferência do Cripto Café no decorrer da Festa de Software Livre, em setembro. O nosso dia vai ser apenas o dia 16, mas podem ir do dia 15 a dia 17. Tem outras conferências, se quiserem assistir. No nosso caso, vamos ter várias atividades. Concluindo qual a apresentar cenas, muito interessantes, que vamos anunciar em breve. Mesas redondas, ou tábuas redondas. Eu gosto mais de tábuas redondas. Que não somos um... Que é a impressão. Que é a impressão. Que o Riklas vai levar. Com cerveja. Na cerveja também. Ouvi dizer que sim. E muito networking. Convívio. Podem ir ao nosso site, criptocafé.pt. Já têm lá as informações básicas. E se quiserem apresentar alguma coisa no decorrer da conferência, podem-nos mandar um e-mail. Para geral. Arroba criptocafé.pt. E nós iremos analisar... Temos de começar a bombardear os grupos de telegramas, senti ao pessoal. Sim. Sim. Mas e malta... Mas nós temos algum formulário para o pessoal se inscrever para alguma merda? Era fixe só para a gente... Falamos em fazer um formulário para um jantar. Ah, isso. Portanto, se calhar a seguir vamos falar disto em off, mas poderá haver um jantar. Se o pessoal quiser jantar, espressem o vosso interesse. E juntem-se a nós. De qualquer forma. E dá a haver muito networking. Já disse que vai haver networking. Portanto, já disse. Nós podemos fazer a cada uma de duas perguntas. Só duas. A partir daí é pago. A partir daí é pago. E olá, tudo bem? Conta com uma pergunta, portanto. Bem, nós só aceitámos isso. Não pediste habito isso. Assim, não só já não cai. Obrigado por terem esse lado. Não se esqueçam de meter o gosto no episódio e nos seguir nas plataformas do costume. Até para a semana. Boas férias. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.